O Sousa Esporte Clube está se preparando para a sua estreia no campeonato da 4ª Divisão, o campeonato brasileiro da Série D. O Sousa Esporte Clube, que após o término do Campeonato Paraibano, fez uma parceria com a equipe do CSP, trazendo o próprio treinador Tazinho e alguns jogadores do elenco do CSP, que também fez um bom campeonato paraibano. O Sousa, no último sábado, realizou um amistoso, venceu o selecionado de Uiraúna pelo placar de 6 tempos a 1. Hoje também vai realizar um amistoso com a equipe do Guarani de Juazeiro, a equipe essa que também está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, o que está preocupando a direção do Sousa Esporte Clube é esse questionamento ainda que ficou para ser resolvido durante o dia de hoje, se o Sousa vai poder jogar em casa ou não. Essa confusão está lá para João Pessoa, inclusive com o presidente do Sousa, com o presidente da Federação Paraibano de Futebol, e esperamos para o bem do Sousa Esporte Clube e dos torcedores que o Sousa possa jogar no Seu Jomínio, no caso aqui no estádio Marizão. Vem trabalhando dia a dia, um elenco se reforçou, um elenco mesclado, meu caro Charley, juntamente jogadores que disputaram o Paraibano pelo Sousa Esporte Clube e jogadores que disputaram o Campeonato Paraibano pelo CSP, com tratações também vindas do futebol sergipano. Esperamos que o Sousa faça uma grande partida na sua estreia contra o Globo e que possa desempenhar uma boa Série D deste Campeonato Brasileiro. É o que espera todos os torcedores aqui da cidade de Sousa. O Sousa, nesse momento, representa todo o Alto Sertão da Paraíba. O Campinense representa ali a região do Brejo. O Sousa não. O Sousa hoje representa o Sertão da Paraíba, de Patos para cá, ou melhor dizendo, de Santa Luzia para cá. O Sousa está representando todo o Alto Sertão da Paraíba. Então, a gente até aproveita o ensejo para convocar todos os torcedores do Sousa Esporte Clube, você que está em Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, o Iraúna, Marisópolis, São José da Lagoa Tapada, Nazarezinho, aproveitar para vir prestigiar o Sousa Esporte Clube, que é o Sousa que está levando o nome do Sertão da Paraíba mais longe.